Um padre de Guimarães que está a ser investigado por abusos sexuais de menores na Igreja Católica foi detido por posse de arma ilegal. O episódio aconteceu depois de terem sido realizadas buscas na casa do sacerdote. É um dos padres que foi afastado preventivamente desde os alertas da Comissão Independente para os abusos sexuais na Igreja Católica. Albino Meireles está desde 9 de março afastado das paróquias de Guimarães, as de Serzedo e de Calvos. No entanto, de acordo com a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias, na semana passada foi alvo de buscas da Polícia Judiciária, mandados para três locais, a casa paroquial de Serzedo, a casa da mãe e uma casa que está a ser construída na Lousada. Ora, o padre, de 45 anos, foi constituído arguído e detido por posse de arma ilegal, já que, durante as buscas, os inspectores encontraram uma pistola e várias munições. A par disso, foram também apreendidos equipamentos informáticos pela investigação por abuso sexual de menores e posse de pornografia infantil. Apesar de ter sido constituído arguído, saiu em liberdade no mesmo dia. Apesar de ter sido constituído, saiu em liberdade no mesmo dia.